Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu amo reunir amigos, juntar minha família, mas nesses últimos meses isso não tem acontecido. Mas sabe o que eu percebi? Que a gente não tem que guardar a nossa melhor roupa ou a nossa melhor louça. Eu tenho transformado esses momentos mais corriqueiros do dia a dia em algo especial. E eu tô aqui falando isso porque eu quero apresentar pra vocês a nova coleção da Lely Blanc Casa. Essa coleção é a coleção Raio de Sol. Ela faz parte do projeto Casa Brasil da Lelys, que visa celebrar e valorizar o que é brasileiro. Bom, pra começar, as formas mais orgânicas, um pouco irregulares, que eu acho muito bonito. Esse trabalho na pintura, com esse pincelado, dá um contraste bonito com o branco e o caramelo. Essa jarra tem essa onça pintada que é bem a cara do Brasil. Eu escolhi esse copo com essa técnica martelada e tem um friso dourado que traz uma sofisticação também pra mesa. Sem contar que toda mesa tem que ter um arranjo, nem que seja simples. Eu acho que pode ficar uma coisa interessante, bonita e é uma delicadeza. Eu coloquei essas flores junto com essas coleagens nesse vaso que ele é um pouquinho mais baixo, que eu acho muito chique pra não ficar algo que atrapalhe a conversação da mesa. Eu acho legal a gente brincar um pouco com o glamour do dourado. O dourado do talher faz esse contraponto e conversa muito bem com o friso dourado do copo. Então temos uma mesa linda, vamos ter uma comida gostosa e o ambiente tem que ser muito agradável, com muito amor, com muita alegria e muita gratidão por podermos estar reunidos, pelo menos, com a nossa família.